Oi para todos, eu sou Daniel Cury, do Mr. Charuto. Bom, a proposta hoje é de um short review, então vamos ver se eu consigo falar tudo o que eu quero falar, abordar os assuntos que eu quero abordar, num período de tempo menor do que dos outros vídeos. Bom, o charuto que nós vamos falar hoje é um charuto Monte Cristo. É o Monte Cristo White Series in Rothschild. Rothschild é o nome da Bitola, que na verdade é um robusto. Ele tem 5 inches de comprimento com um ring gauge de 52. É um ring gauge até um pouquinho maior do que normalmente a gente espera de um robusto tradicional. Ele é um charuto com o repa Connerycut plantado no Equador, binder da Nicarágua e os fillers são da Nicarágua e da República Dominicana. E segundo o fabricante, esse filler é feito de fumos vintage. Esse conceito de vintage é discutível, ele adquiriu importância há pouco tempo, para tudo, não só para charuto, mas para muita coisa. Mas ele é o que a empresa diz que é, com fumos vintage. Ele é fabricado pela Alteires, ou Altades, é um charuto dominicano feito na Tabacaleira de Garcia, que é a fábrica da Alteires na República Dominicana. Em termos de aparência, as duas bands não são alinhadas. Isso eu acho bem chato de ver, mas eu até tentei colocar no lugar se elas estivessem soltas, mas não estão. Então vocês estão vendo na foto aí que há esse desalinhamento da band. O rapper é um rapper bonito, não é um corner cut maravilhoso, perfeito. Ele tem algumas manchinhas, ele tem algumas imperfeições, mas é de um dourado muito bacana. A folha que talvez pudesse ser impecável, e não é. A gente vê que tem algumas... Tem até uma característica aqui, eu vou colocar um close-up, de uma pequena ruga que tem. Não sei se vai dar para perceber, porque ela é muito pequena, mas essa ruga, ela acontece em um dos veios finos que a folha tem, e sempre nos corner cut. Eu acho bacana. E é normalmente, eu já associei isso com a qualidade do tabaco. Não pode não ser tão pristina, tão elevada a aparência, de qualidade tão elevada, mas é bacana, é bem legal. Cheiro, cheiro bem do Conerica, cheiro suave, suave de madeira, de feno e de curral. É, meio úmido o cheiro, meio... É, um cheiro bem de umidade, meio de mofo, que é dos fumos vintage, fumos envelhecidos. Interessante isso, entende? Está dando para sentir esse cheiro. Bom, eu vou cortar com essa tesoura, porque eu vou fazer uma viagem breve, e eu não quero levar meus cortadores legais, mas quero levar um bom. E aí eu vou experimentar com essa tesoura aqui. E como ele é 52, ótimo, corta super legal. E é uma tesoura barata. Eu vou cortar mais um pouco. Quase que nada, não deu para cortar muito bem. Deu só para deixar pedaços soltos aqui no segundo corte. Não, mas está legal, aumentou sim. Bom, vamos lá. Esse charuto aqui, Monte Cristo White Series, na verdade, essa série, ela foi criada, segundo Alteides, para ser uma continuação da versão original do Monte Cristo. Original não cubana, né, claro. Que é, e essa versão original é uma cópia, tem a band marrom, que é a cópia perfeita da versão, da versão cubana. E segundo, Alteides também, esse blend aqui seria uma continuação, porque ele é um pouco mais, ele tem um bóreo um pouco mais elevado, ele é um pouco mais complexo do que a versão original, não cubana, essa que eu falei da band marrom. Então, ela seria, esse charuto aqui seria, por um fumante, que... Estiver buscando uma evolução a partir do Monte Cristo original. Não sei se vocês assistiram, tem um vídeo meu que eu falo desse caminho que o iniciante deve seguir, que eu acho legal o iniciante seguir, né, para começar no mundo do charuto. Então, esse aqui seria o da segunda etapa, talvez, assim. Eu vou colocar o card desse vídeo, chama-se que informações para iniciantes. Então, se ninguém, se algum de vocês não viu, alguém está iniciando no charuto, de repente vale a pena assistir esse vídeo. Fluxo espetacular, doce, bem doce. Eu ando fumando charutos doce, eu acho que os dois, os últimos dois ou três, eram charutos que começaram super doce, esse também. Mas com uma doçura bem daquela de vanila, diferente, por exemplo, daquele último do Radius, uma doçura bem típica do Conerica. Mas ele tem um bóreo mais alto mesmo, ele tem um bóreo médio, com pouco até de agressividade. de agressividade, não do fumo ser um fumo agressivo, mas da especiaria na língua. E o sabor que está tomando conta é um sabor de chá. Chá com uma doçura de baunilha, de vanila, baunilha, né? E esse sabor de chá, agora no finish, virando uma madeira. Com um finish não longo, já estou perdendo o sabor de madeira. Mas chá doce com essa madeira. Eu não sei, acho que se não percebi, se eu fiz retro rail, vamos fazer agora. Se eu fiz, eu não senti nada de diferente. É muito, um bom retro rail. Muito suave, mas chocolate no retro rail. Exatamente, sabor de chocolate. Que suplantou a madeira aqui no finish. Está vindo esse chocolate. Que acho que eu nem senti o chá, porque eu já fiz o retro rail logo em cima do draw, né? E é isso, sabor de chocolate aqui agora. Então tá, vamos continuar. E ele está queimando muito rápido. Vamos lá, já já eu volto. Uns 15 minutos que eu estou fumando. A cinza já está grande, um pouquinho grande. Ele está queimando rápido, mas está queimando muito bem. Vocês podem ver na foto, a linha de queima está perfeita. É uma cinza muito branca, mas mesmo assim dá para a gente ver um pouquinho de tuf. São poucas bolinhas, mas a gente pode contá-las até. Então, poucas que são, mas estão na cinza. Em termos de sabor, ele perdeu aquele chocolate, infelizmente. Eu não estou sentindo mais, nem no retro rail, nem no finish. Mas o sabor, que eu chamei de chá, agora está mais voltado para o sabor mesmo da madeira. Está mais intenso. Vamos dizer que o chá fosse um sabor mais suave. Agora, eu não estou sentindo ele mais, estou sentindo mais madeira. No máximo, um vegetal, uma coisa de grama, mais seco, não alguma coisa verde. E está predominando madeira e continua adocicado também. Com uma leve no fundo, uma leve pimenta, uma especiaria no fundo. Um bode mais alto, um bode médio, sem dúvida nenhuma, não é um bode tão suave como o do Monte Cristo, que eles chamam de original, na versão não cubana, óbvio. Esse charuto é um charuto fabricado, como eu disse, pela Alteires. E ela não é uma pequena fábrica, é uma grande operação, uma das maiores do mundo, na Tabacaleira de Garcia. A Alteires foi fundada em 1999 da fusão de uma empresa espanhola e de uma outra francesa. E a finalidade dessa fusão foi criar uma outra empresa, que é a Alteires, como eu disse, que imediatamente após a sua criação em 1999, comprou no mesmo ano 50% da Banos S.A. E, como eu disse no vídeo do Regers, a semana passada, Alteires é proprietária da Imperial Brands, que foi vendida recentemente, supõe-se, para os chineses. Além de representar, não, além de ter os direitos de produzir a versão não cubana do Monte Cristo, ela também produz as versões não cubanas do Romeo e Julieta, do H. Apman e do Trinidad. E tem no seu portfólio de produtos inúmeros brands de charutos não cubanos originalmente. E produz também em diversas, produz para outras pequenas empresas, junto com outras pequenas fábricas. Nós vamos falar um pouquinho mais aí dessa abrangência da Alteires já já no próximo bloco. Bom, agora eu já passei do primeiro terço. E os sabores deram uma... voltaram a ficar um pouquinho mais complexos, tá? Continuando com aquela base de madeira adocicada, mas o chocolate voltou agora. Não só no Retro Hail, mas no finish por si só. Eu não estou sentindo um sabor que eu esperava sentir, dos fumos vintage, que eu senti o cheiro, né, daquela... Me lembra um pouco o excesso de umidade, mas não quer dizer isso, não quer dizer uma guarda incorreta num ambiente mais úmido, não é isso. Mas o cheiro lembra isso. Mas eu não estou sentindo aquele sabor. Mas está... Esse chocolate está um chocolate... Não é um chocolate doce, é um chocolate um pouco mais pesado. Não chega a ser amargo, mas não é aquele chocolate meloso. E é interessante com a madeira e com a doçura que a madeira tem. Está sendo mais complexo, como eu disse. Então eu vou falar um pouquinho mais da Alteires. Ela é uma grande operação e não faz charutos boutique. Não tem aquele aspecto de ser uma fábrica boutique cigarros. Mas ela faz grandes charutos, mesmo na linha do Monte Cristo. Tem, por exemplo, aqui no canal mesmo, tem o review do Monte Cristo Espada. Que está longe, em termos de body, desse Monte Cristo White Series e do original. E tem outros, Meia Noite, Media Noche, uma coisa assim, Midnight. Acho que é em espanhol o nome. Então tem uma gama de charutos do Monte Cristo enorme que vai, que cobre todo o espectro de body dos charutos. E é uma oferta tamanha que eles têm, que, por exemplo, essa série, a White Series, é feita em provavelmente umas 10 bitolas. E eu reparei na Cigara Ficcionado, no website deles, que pelo menos umas 5 bitolas desse White Series foram avaliadas pela revista. E todas têm uma nota acima de 90. Quem assiste o canal há mais tempo sabe que eu tenho um monte de restrições a essas notas, né? Se dar nota, charuto. Mas sempre é uma indicação de qualidade. E é curioso, né? Todos da linha terem uma votação, uma nota tão alta. Mas é como as coisas funcionam, né? Ele não é um charuto barato. E eu esperava, ou talvez eu, né? Eu espero, continuo esperando, porque eu ainda não passei. Voltou o sabor de chá aqui agora. Voltou mesmo, forte até. Então ele tá indo um pouco, tá indo até... Espero que essa complexidade continue aparecendo, que ela até aumente. Mas a gente pode justificar o preço dele, o valor dele. Mas é importante dizer também que esses charutos são, às vezes, comparados com alguns charutos Davidoff. Por essa relação de requinte, intensidade do sabor e preços. E eu quero lembrá-los também que esse charuto, por ser sugerido, que ele segue aquele passo a passo de você que está experimentando charutos. Ir do mais fraco até o mais forte. Ele tem uma posição válida dentro dessa estrutura. E eu conheço muita gente que gosta muito dessa White Series. Por ela ter esse peso ali médio, não ser um charuto tão forte como a espada e nem tão suave como a original. Eu, pra ser sincero, nunca fumei nenhum dessa White Series, que eu me lembre. E tô sentindo que ele tem uma complexidade interessante. Não vou chamar nem de boa complexidade, mas ele tem um body que me agrada muito. Esse body médio é bem bacana. Eu já tô chegando aqui na primeira benda. Vamos tirá-la. Continua queimando um pouquinho rápido. Mas com o queima perfeita, o fluxo também é impecável. Vamos ver. Elas estavam presas na hora que eu tentei alinhá-las, né? Mas vamos ver aqui se ela vai ter algum problema. Parece que vai sair bem fácil. Ótimo. Nada. E depois da hora que eu tirar a segunda, eu coloco a foto das duas. Vou deixar ela aberta aqui, né? Vou dar uma puxada. A especiaria tá vindo mais presente no draw. E ele continua com aquele mesmo sabor. O chocolate tá ficando mais presente. Só a especiaria aqui aumentou um pouco. E agora eu tô vendo bem mais tufa aqui na cinza. Ótimo. Mas nada do sabor de fumo vintage, fumo longamente envelhecido. Mas tudo bem. Vamos lá. Eu falei da Davidoff, né? Que, comparado, às vezes comparado com a Davidoff, essa White Series. E a Davidoff, ela sofre algumas críticas, mas eu nunca ouvi ninguém dizer que a Davidoff é uma empresa que não prima pela qualidade. E recentemente, muita gente me perguntou no WhatsApp, no grupo Mr. Charuto, o WhatsApp, ou diretamente em WhatsApp, através do WhatsApp da Mr. Charuto Loja, né? A respeito de um vídeo que foi veiculado num canal de YouTube aqui nos Estados Unidos, um canal americano, né? E em que era citado uma possível decadência da Davidoff devido a mudanças na administração da empresa, tá? Esse vídeo teve uma certa repercussão aqui no canal, dentro do canal que o veiculou. e eu não ouvi muita gente falando sobre ele, não. Mas no canal eu sei que sim, porque eu sigo o canal, tá certo? Então, eu acho legal, para contextualizar esse vídeo, dizer que o pessoal que fez o vídeo, que são pessoas muito legais, fazem um trabalho magnífico com charutos por aqui, eles estão em um momento de sérias fricções com os produtores de charutos mais estabelecidos. Há um momento aí de certa tensão entre essa turma do canal e as grandes empresas. Dá para perceber que essa turma do canal está incomodando as grandes empresas e as reações, as ações e as reações estão sendo trocadas, tá? E isso mais só para colocar mesmo em contexto essas fricções. As mudanças que o vídeo menciona são na administração da empresa, especialmente na saída de dois membros muito importantes e que estão na empresa há muito tempo. O primeiro deles é o Hank Kellner. O Kellner é o sinônimo de David Off, é o rosto da empresa e o sinônimo de qualidade da empresa. Ele, desde 2015, ele deixou de ser o administrador geral. Isso mostra que essas mudanças já vêm acontecendo há algum tempo, não é uma coisa recente. Então, ele deixa em 2015 esse posto e vai gradativamente se afastando do dia a dia da administração da empresa, porque ele era um administrador geral. Até que em 2020, ele se aposenta da David Off, na posição de um consultor externo, tá certo? Ele, além de ser esse rosto, de ser o sinônimo da David Off, ele foi a pessoa encontrada pelo proprietário da David Off na República Dominicana que fabricava os charutos. Ele já tinha a sua produção, a sua operação de plantio e fabricação dos charutos que foi incorporada pela David Off e tornou a empresa o que ela é hoje. Então, a chegada dele não é uma coisa que ocorreu de maneira abrupta, assim como a sua saída. Ela vem acontecendo. O filho dele, que era o Klaas Kellner, ele também exerceu uma posição muito importante como divulgador internacional da David Off. E hoje em dia ele também está fora da empresa, mas ele continua como um consultor externo de marketing. E a família Kellner mantém as suas fazendas, a sua produção de tabaco, que sempre foi usada pela David Off, que continua até hoje ainda provendo a David Off de matéria-prima para os seus charutos. Então, esse afastamento não é nada assim tão abrupto, não é uma ruptura entre a família Kellner e a David Off. E a família Kellner sempre teve a sua própria fábrica de charutos. Uma outra marca gerenciada por um dos filhos do Hank Kellner. E hoje ele está provavelmente mais presente, mais atuante dentro da empresa da família. Agora eu já estou entrando no... Estou próximo do terceiro terço, não entrando. Eu quero tirar a segunda band. Não é aqui. Acredito que também não vai ter nenhum problema. Onde que está a emenda dela? Olha lá, ela está aqui. Super alinhada. As linhas que correm por toda a extensão da band estão super alinhadas. Foi difícil de encontrar a emenda. Também sem problema nenhum. E o bode do charuto está aumentando. E agora eu sinto um sabor de couro que tomou conta do sabor de madeira. Está ficando interessante no final, mais rico. E o bode, lembra-se, sempre ali médio. Bem solidamente médio. Não está passando de médio, não. Agora, nesse momento que eu acabo de soltar a fumaça, que eu sinto o couro, continua adocicado. E também um pouco da especiaria que eu falei. Mas não é vivo, não é aquela coisa borbulhante. É até cremoso, talvez. Não tem mais a baunilha. É uma doçura que não dá para colocar sabor na doçura. Talvez um pouco de verde agora, com chocolate também vindo. Do verde, não, desculpa. Daquele chá. Não é verde, não. É folha seca mesmo. Mas bem, bem, bem legal. As bandes, eu não falei das bandes, mas vamos falar um pouco delas agora. Vocês estão vendo na foto, vão ver na foto. São bandes bem bonitas, dourado e branco. Eu acho uma combinação legal, com alto relevo, vermelho, com aquela flor de lis no centro, né? Que é uma marca registrada da 12 Monte Cristo. Eu acho de boa qualidade. Um papel legal, nada excepcional. Mas uma bela band, uma band elegante, que combina com os sabores do charuto, que são sabores aí nesse... Do médio para baixo. Nada que seja muito forte, tá? Uma segunda perda que a David Off sofreu, que foi citada no vídeo, é a perda do Eladio Dias, que também, simplesmente, se aposentou. Ele ficou na David Off por mais de 35 anos. Ele trabalhava com os Kellner antes da chegada da David Off. Já fazia parte do time da primeira empresa que o Kellner teve na República Dominicana. E ele sempre trabalhou a sombra do Kellner. Ele nunca foi a pessoa que se apresentou internacionalmente como o blender da David Off. Mas ele era um dos blenders, sim. Ele era um profundo conhecedor de tabaco, de manuseio do tabaco, de misturas de tabaco, como preparar, como obter charutos, como se obter sabores a partir deste ou daquele tabaco e como tratá-los para explorar as possibilidades de cara-tabaco. E ele foi, no final, nos últimos anos da sua trajetória na David Off, ele foi a exposta um pouco mais como um grande enrolador de charutos e enviado para eventos internacionais da David Off para enrolar charutos nesses eventos. E é um tipo, ele tem, eu o acompanho no Instagram, ele é um tipo bonachão, tranquilo, dominicano, de fala mansa, bem diferente do Kellner em trato, em comportamento pessoal, público que a gente vê. Mas um cara que certamente também se desligou da David Off progressivamente e se desligou sem nenhuma ruptura. Depois do seu desligamento, ele abriu a sua própria empresa de charutos com seus filhos e apesar de ter registrado sob o nome da empresa alguns blends, alguns nomes de blends, ele oficialmente se diz no mercado para preparar charutos para clientes privados, não para lançar a sua própria linha. Mas aí é uma coisa que a gente vai ver com o tempo se vai ou não chegar os charutos do Eladio Dias no mercado. Espero que chegue, porque certamente serão belíssimos charutos assim como são os charutos da família Kellner, da fábrica da Kellner, independente da David. São charutos magníficos, charutos caros também, é claro. Como eu disse, o vídeo sugere que houve uma quebra na qualidade dos charutos, houve até devoluções de charutos por parte de lojas porque a qualidade não estava legal. Eu sinceramente não acredito nisso, eu acho que isso está sendo usado aí numa disputa que não faz muito sentido de nenhuma das partes porque quem fez o vídeo também é muito legal, faz um trabalho magnífico com a lojadista de charutos. Espero que isso acabe logo e a gente se beneficie porque esse tipo de enfrentamento não vai trazer nada de legal para ninguém no final das contas. Eu acho que uma empresa como a Davidoff jamais cometeria algum tipo de erro na mudança de postos tão importantes dentro da empresa. É uma empresa que preza por qualidade, sempre teve produtos de alta qualidade, pode ser criticada por causa do preço, disso, daquilo, mas nada que diga que os charutos não são bons. Tem até charutos de qualidade inferior, mas nem são muito promovidos e são vendidos por preço justo. Então, dizer que essa mudança não foi planejada, ou sugerir que não foi planejada e que por essa falta de planejamento afetou a qualidade, eu acho que não cabe no caso da Davidoff especialmente em termos dessas duas pessoas que de uma forma ou de outra fizeram a Davidoff e devem ter ali, aparentemente, ter uma boa relação com quem comanda a empresa agora. O nosso charuto aqui, que às vezes é comparado com os produtos da Davidoff, por isso tanta informação a respeito disso, e que eu quero fazer isso nos short reviews, são charutos que talvez eu não tenha tanta história para contar sobre eles e falar sobre coisas que estão acontecendo aqui no mundo dos charutos não cubanos nos Estados Unidos. Esse aqui, ele tem uma... Agora, no final, ele está um pouco mais pesado, mas com um peso que a mim não está agradando muito. Eu acho que ele perdeu um pouco da elegância, um pouco daquela suavidade do médio, já está indo um pouco mais agressivo, mais pesado. A agressividade estaria no peso, que está meio excessivo. Não, de novo, não em fumos, em jovens, nada disso. Não senti o sabor dos fumos envelhecidos. E agora, no final, eu estou sentindo só uma madeira, continua doce. Ainda tem, o tempo todo, tem presente essa doçura e uma certa qualidade do rapper Conerica, mas está sendo dominada pelo peso, talvez, de algum fumo do Filler ou da Nicarágua, provavelmente, ou de algum dominicano mais forte, mais encorpado que eles usam. Ele é um charuto que vai atender, eu acho, mais a quem gosta mesmo desse médio, já que no final passa um pouco para o fumo. Ele não está quente, construção perfeita, construção super adequada e eu vou até parar de fumá-lo por aqui por causa desse peso, está me incomodando um pouco. Eu não vou, até daria, se você gosta de fumar mais, eu daria para fumar, sei lá, mas alguns pafos aqui sem esquentar. Porque a construção é realmente muito boa. Eu quero, ainda bem que eu lembrei que é uma coisa que eu quero pedir um favor para vocês. Eu talvez fique algum, aumente um pouco o espaço entre um vídeo e outro por um período a seguir, porque eu vou colocar aparelho nos dentes, eu tenho que colocar aqui para evitar problemas futuros. E a minha dentista me sugeriu, bem positivamente, que eu não fume mais, para evitar algum tipo de mancha, algumas coisas negativas nos dentes depois de tirar o aparelho. E eu sei que tem alguns dentistas que assistem esses vídeos, que seguem o canal Mr. Charuto, assinam o canal Mr. Charuto aqui no YouTube. Então, se você que é dentista tiver uma opinião diferente, tiver algum procedimento, alguma coisa que eu possa fazer para manter o hábito de fumar ainda vivo, eu pretendo diminuir sim, mas eu não quero parar por vários motivos, por mim, pelos vídeos, pelo canal, por tudo mais. Então, se alguém tiver alguma dica para me passar sobre como, uma dica profissional, se você conhecer, se você for ligado à higiene bucal, ao mundo dos dentistas, e for um dentista, e tu trabalhar com isso, puder me dar algum procedimento que me ajude aí a fumar o máximo possível, e esse é legal, tá legal? Então, gente, muito obrigado. Espero que o vídeo tenha ficado mais curto mesmo, não tome muito tempo de vocês. e a gente se vê em breve. Eu quero fazer, antes do... que eu tenha que ficar um período realmente maior sem fazer os vídeos, fazer o vídeo do Dunaman Elemento. Então, o próximo vídeo vai ser esse. Até lá. Fumem bem e muito obrigado. Tchau, tchau.